A Ministra do Estado para a Área Social, Carolina Zerqueira, reafirmou nesta quinta-feira em Luanda o compromisso de continuar a trabalhar na defesa e bem-estar da criança mais vulnerável para que cresça sã do ponto de vista físico, psicológico e espiritual. Carolina Zerqueira, que falava numa visita realizada ao Centro Católico de Acolhimento Santíssimo Salvador, sublinhou que as crianças fazem parte da agenda política e das preocupações do Executivo, porquanto vários projetos dirigidos aos menores, particularmente meninas, são promovidos para dar dignidade de vida às mesmas. Vocês fazem parte da agenda política, das preocupações do nosso Governo. Nós sabemos que estão a estudar, que as irmãs num ato de solidariedade humana e de grande humanismo e de grande entrega a causas sociais. Tudo estão a fazer para vos darem uma educação para a vida. Além de frequentarem a escola, vocês também aprendem aqui valores. E eu pude constatar, através das danças e das representações culturais que fizeram, que vocês estão a aprender a estarem preparadas para a vida. Por isso, vocês têm que estudar muito, têm que aproveitar a oportunidade para estudar, têm que aproveitar a oportunidade para se cultivarem com valores familiares, com valores patrióticos, com valores cívicos, para que a nossa sociedade seja uma sociedade sá, em que a harmonia social, a solidariedade, a igualdade de todos, independentemente da cor, do credo, da religião, da etnia, da origem social, se nascemos em Cabindo, ou nascemos no Cuneno, ou nascemos nas Lundas, ou nascemos em Malais, todos somos angolanos. Conforme Carolina Zerqueira, o Governo tem trabalhado com organizações internacionais, como as Nações Unidas, Unesco e Unicef, para que os problemas das crianças sejam integrados nas políticas e agendas dos governos. A ministra destacou o papel da Igreja Católica no apoio a pessoas mais carenciadas e na instrução de crianças sobre valores culturais, cívicos e éticos. Nós temos vários projetos, como eu disse, dirigidos à menina na idade que elas têm, em 12, 14, 10 anos. Estamos a trabalhar em conjunto, sobretudo, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Ação Social. A Igreja Católica é uma parceira privilegiada do Estado, no âmbito do acordo quadro assinado entre o Governo Angolano, o Estado Angolano e a Santa Sé, e nós vamos fortalecer essa cooperação. Relativamente ao Código Penal, que entrou em vigor nesta quinta-feira, adiantou que reafirma o compromisso do Governo em defender as pessoas mais vulneráveis. A ministra procedeu à entrega de bens alimentares, material didático, de higienização e de biossegurança. O centro, que existe há mais de 30 anos, está instalado em 16 províncias do país, em que são acolhidas particularmente meninas. A instituição acolhe 20 meninas dos 11 anos a 16 anos de idade.